Segundo a, inciso 50º, Estadual 85-2008 Avos, Estatuto da Polícia Civil do Estado da Paraíba, é correto afirmar que ao ocupante do cargo de necrotomista, incumbe realizar perícias necroscópicas e exumações, providenciando a limpeza e a desinfecção dos aparelhos e instrumentos cirúrgicos utilizados nos exames. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 245. Ao ocupante do cargo de necrotomista, incumbe, inciso 5º, auxiliar os peritos oficiais médico-legais nas perícias necroscópicas e exumações, providenciando a limpeza e a desinfecção dos aparelhos e instrumentos cirúrgicos utilizados nos exames.